Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre um tema crucial para quem quer manter a saúde das articulações e prevenir dores, a importância do alongamento e da mobilidade. Antes de começar, eu quero agradecer a todos que contribuem com o meu trabalho por meio da Chave Pix ou do Apoia-se, que você acha aqui na descrição do vídeo, a sua ajuda é fundamental para que continuemos aqui nessa jornada de compartilhar conteúdos da mais alta qualidade para vocês. Então se você tem interesse de ajudar, por favor, fique à vontade, qualquer ajuda é muito bem-vindo. Muito bem, primeiro vamos entender o porquê muitas vezes sentimos dores articulares ou dores das articulações. Uma das causas mais comuns é o tensionamento muscular excessivo. Isso pode ocorrer por diversos motivos e um deles é como mecanismo de defesa do sistema nervoso central. Quando o corpo percebe uma ameaça, como um movimento errado ou brusco, ele automaticamente tensiona os músculos ao redor da articulação para proteger a articulação de possíveis danos. É uma reação instintiva de auto-proteção que pode gerar dores articulares. Outro motivo para o tensionamento muscular é o esforço excessivo. Então quando nos esforçamos assim, além do limite, os nossos músculos podem entrar em espasmo, criando pontos gatilhos. E esses pontos gatilhos, por sua vez, são áreas de tensão localizadas no músculo que podem gerar uma dor referida para as suas articulações, mesmo que a origem do problema esteja em um músculo distante daquela articulação. Então é normal que dores no joelho sejam causadas por pontos gatilhos do quadril, por exemplo. Além disso, a falta de elasticidade muscular, ou da flexibilidade muscular, ou da capacidade elástica do músculo pela ausência de movimentos em alta amplitude, pode ser um grande vilão, um grande problema. Sem uma boa mobilidade, os nossos músculos e tendões ficam rígidos, ficam travados, gerando compressão e atrito nas articulações. E esse desgaste contínuo dos tecidos leva à inflamação e, consequentemente, à dor. Então, Davi, mas beleza, como é que a gente pode, então, prevenir essas dores articulares? A resposta é por meio de alongamento e mobilidade. Alongar e trabalhar ou desenvolver a mobilidade são formas de aumentar a resiliência tessidual. E quando realizamos esses tipos de exercícios, regularmente, estamos treinando os nossos músculos, tendões, ligamentos, para serem mais flexíveis e mais elásticos. E com isso, esses tecidos se tornam mais capazes de absorver impactos sem sofrer lesões. Vamos pensar no corpo como uma máquina bem complexa, com várias partes diferentes, que funcionam em conjunto. Se essas engrenagens estiverem enferrujadas e pouco flexíveis, a máquina não vai funcionar bem e, eventualmente, alguma peça vai quebrar. O alongamento e os exercícios de mobilidade atuam como um óleo lubrificante, mantendo as engrenagens do corpo funcionando suavemente e prevenindo danos. É importante lembrar que os benefícios do alongamento não são imediatos, mas com o tempo eles se acumulam, resultando em tecidos articulares mais fortes e menos propensos a lesões. Esse processo de adaptação gradual é fundamental para a saúde das nossas articulações. Agora, um recado importante. Existe uma certa polêmica, uma enorme polêmica em torno do tema, com alguns profissionais afirmando que o alongamento não previne lesões. Gente, esses indivíduos ou eles não se informam corretamente, ou baseiam suas opiniões em artigos defasados e com uma pesquisa pobre e enviesada. Muitas vezes, essas declarações também são feitas para ganhar likes e causar um misanfã aí na internet. Mas eles não refletem a realidade dos benefícios do alongamento e da mobilidade. Portanto, pessoal, não se deixe enganar por informações superficiais. A ciência do exercício e a fisiologia do movimento são claras. Alongar e trabalhar a mobilidade são práticas essenciais para prevenir dores nas articulações e promover uma vida ativa e saudável. E se você quer saber mais sobre como aplicar essas práticas no seu dia a dia ou precisa de um plano personalizado para melhorar sua mobilidade e prevenir lesões, agende uma consultoria comigo. Vamos trabalhar juntos para alcançar os seus objetivos de saúde e de bem-estar. Muito bem, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixar seu like e contribuir com o meu trabalho por meio da Chave Pix ou do Apoia-se que está na descrição do vídeo. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas informações valiosas. Até a próxima. Te vejo no próximo vídeo.